Aqui por favor, na edição de ontem do BG Manhã, nós mostramos ao vivo o início do protesto dos taxistas da capital. A categoria realizou uma manifestação em frente à Câmara Municipal de Aracaju. Os taxistas foram pedir o apoio do Parlamento Municipal para que houvesse uma fiscalização de combate ao transporte alternativo. A reportagem vem na sequência, a Aline Aragão coloca no ar. O protesto bloqueou um trecho da rua Itabaianinha em frente à Câmara de Vereadores, no centro de Aracaju. Os taxistas dizem que estão perdendo espaço para clandestinos e motoristas de aplicativo. É o desrespeito com a nossa categoria centenária, que não aguenta mais com tanto aplicativo, tanta invasão, cada dia mais crescendo. Nós tivemos audiência estes dias e um representante de um aplicativo falou que em Aracaju já tem em torno de 12 mil aplicativos, enquanto nós temos 2.080 taxas há mais de 30 anos. Hoje a nossa categoria está esfacelada. A lei 13.640 de 2018, também conhecida como lei do Uber, altera a lei anterior e regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros. Mas em seu artigo 11, diz que compete aos municípios regulamentar e fiscalizar o serviço. E por este motivo os taxistas cobram a posição do gestor municipal e pedem apoio aos vereadores. A lei determinou que no seu artigo 11, linha A, é exclusivo dos municípios do Distrito Federal, regulamentar e fiscalizar. Então se o município tem essa prerrogativa constitucionalmente e pela lei 13.640, qualquer município, se ele for dentro do regramento jurídico, ele pode dizer na minha capital eu não quero. A vereadora Emília Correia do Patriota diz que essa é uma questão complicada, gerada pelo próprio poder público, que não oferece um transporte público de qualidade. Na verdade tudo passa pelo poder executivo e pela boa vontade. É chamar, é o prefeito chamar e resolver toda essa questão de transporte aqui em Aracaju. Porque aqui na Câmara, o que for possível fazer, da minha parte será feita. Dos colegas, que a maioria do prefeito, não sei como vai ser. Mas nós estamos sim a favor de regulamentar tudo, para que o consumidor, que é aracajuano, tenha o direito de escolha. Vereadores da situação também demonstraram apoio aos taxistas. Reconheço nos taxistas a tradição dos taxis em todas as cidades do mundo. E aqui em Aracaju sempre foi uma coisa regulamentada. Por quê? Porque eles pagam impostos sobre isso. Entendeu? Então eles são obrigados a ter carro caracterizado, enfim, ter ponto fixo. Essa, em sombra de dúvida, é uma alternativa de transporte segura. Porque você tem a identificação com que os seus familiares estão viajando. Eu acho uma coisa muito interessante. Mas sei também que em um país que tem quase 15 milhões de desempregados, a informalidade tem também que ter o seu espaço. Acho que nós temos que encontrar algum jeito de não prejudicar as categorias. Principalmente a categoria dos meus amigos taxistas de Aracaju. Uma categoria centenária que está sofrendo. A clandestinidade tem atrapalhado muito. Então temos, estamos recebendo eles hoje aqui na Câmara. Vamos conversar, vamos marcar com o prefeito, com os órgãos, para que possa se conversar e que se chegue a um acordo. Ainda o...